Chega ao fim o mistério envolvendo o maníaco do Dona Clara. Suspeito é preso e confessa abuso de jovens em Belo Horizonte. Operação fecha o cerco às lojas que vendem celulares furtados na capital. Oito casas de prostituição usadas como ponto de tráfico de drogas são fechadas em Betim. O alerta sobre a onda de assaltos em prédios da região centro-sul de BH. Cresce o índice de desemprego na região metropolitana. E você vai saber quais as áreas que mais tiveram baixa de funcionários agora no Jornal Bande Minas. Boa noite. Está preso o homem que ficou conhecido como o maníaco do Dona Clara. Marcel dos Santos, de 30 anos, confessou ter abusado de dezenas de adolescentes na região da Pampulha. Marcel Barbosa dos Santos, de 30 anos, foi apresentado pela polícia na tarde desta quarta-feira após a PM cumprir o mandado de prisão temporária. Segundo o capitão Valdemiro Almeida, o maníaco do Dona Clara foi identificado por meio de informações passadas pelas vítimas. A gente foi em vítimas e uma tinha anotado uma letra, a outra tinha anotado o último número, outra tinha anotado as características, a cor do tênis, que era um tênis preto, um tênis chuteira. O outro anotou um capacete cinza, também teve um capacete azul, tinha uma calça jeans branca. Então nós fomos juntando todos os dados, tabulando até chegar num perfil, numa pessoa exata que a gente pudesse falar. Esse é o nosso procurado. Pelo menos 10 vítimas já procuraram a delegacia ou registraram boletim de ocorrência. A polícia acredita que outras pessoas vão se pronunciar após a identificação do maníaco. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito utilizando uma motocicleta na região da Pampulha. O veículo era utilizado nos crimes. O suspeito confessou os crimes para a PM, uma pessoa introspectiva. Esse é o perfil de Marcel, segundo os militares. Lá no prédio também não conversar com ninguém. Tem uma das vítimas que o pai já jogou bola com eles. Aos jornalistas, o maníaco afirmou que já foi abusado na infância. E ainda hoje, aqui no Jornal Bande Minas, você vai ver mais detalhes desse caso. O momento da prisão de Marcel dos Santos e as imagens impressionantes da ação do suspeito de abusar de uma vítima na entrada do prédio em que ela mora. Celulares furtados em rodovias de Minas e de São Paulo estão sendo vendidos aqui em Belo Horizonte. E para acabar com a farra do celular, a Polícia Federal fez uma grande operação em nove lojas de produtos eletrônicos da capital, suspeitas de vender os aparelhos furtados. A polícia investiga se os empresários sabiam que os produtos tinham origem ilícita. A apuração também pretende revelar a identidade dos criminosos para prender a quadrilha que furtou cargas de aparelhos celulares, avaliadas em cerca de 3 milhões de reais. E mais um golpista que agia aqui em BH é preso pela polícia. Jailson Pereira Rocha é suspeito de excelionato. Ele comprava produtos anunciados em jornais e depois sustava ou cancelava os cheques usados no pagamento. Jailson é acusado ainda de aplicar golpes com a venda de terrenos e lotes. Usando identidades falsas, ele tem envolvimento em 27 boletins de ocorrência e obteve legalmente meio milhão de reais. Jailson deve responder por excelionato e falsidade ideológica. Operação da polícia fecha uma rede de casas de prostituição usada também para o tráfico de drogas em Betim. As casas de prostituição ficam no bairro Riviera, às margens da BR-381, em Betim, na região metropolitana de BH. O local é conhecido pela criminalidade. Após as investigações, por cerca de quase 3 meses, nós identificamos que aqui não era um ponto de prostituição, mas sim um tráfico de drogas. Que as mulheres que aqui estavam não mercadejavam o corpo, mas drogas principalmente. Esta aqui é uma das 8 casas onde funcionava o esquema de prostituição. Desse lado, um polidense, uma máquina de som. E esse local aqui era considerado pelos frequentadores como um local de luxo. Do lado de cá, um caderno com o nome das garotas e quanto custava o programa para cada uma delas. A operação foi montada em conjunto com as polícias, civil, militar e a prefeitura da cidade, com o objetivo de combater a criminalidade na região. Um posto de combustíveis também foi alvo de investigação. O saldo da operação foi positivo. Em termos de prisão, foram quatro prisões em flagrante. No posto de gasolina também nós conseguimos apreender 100 litros de combustível, de procedência duvidosa, furtado mesmo, arma de fogo, droga. Além do principal, que é fechar os prostitutos e tirar essas mulheres que estavam na situação de vulnerabilidade e protegê-las também. As mulheres foram cadastradas e encaminhadas para abrigos da prefeitura. As casas devem ser demolidas. Termina a manifestação que fechou a BR-491 no sul de Minas. Foram 14 horas de protesto. Funcionários de uma usina bloquearam os dois sentidos da rodovia para protestar contra a falta de pagamento por parte da empresa em que trabalhavam. O grupo saiu do norte de Minas e da Paraíba em maio deste ano para trabalhar numa lavoura de cana-de-açúcar em Guaranésia. Segundo os trabalhadores, na tarde de ontem, a usina informou que não tem dinheiro para pagar os acertos. O condicionamento na rodovia chegou a 4 quilômetros. O Ministério do Trabalho de Postos de Caldas informou que uma reunião entre representantes da usina e os funcionários será marcada, mas ainda não tem data definida. A nossa produção tentou contato com a empresa, mas ninguém foi encontrado. E agora um alerta para quem mora na região centro-sul de Belo Horizonte. Bandidos estão invadindo prédios no bairro Santo Antônio para roubar os veículos dos moradores. Nessas imagens feitas no circuito interno, há ação de um criminoso. Com uma chave de fenda, o homem invade com tranquilidade o local pela portaria principal de um edifício, dotado de câmera e cerca elétrica. Como se estivesse utilizando a chave para abrir a porta de vidro, o suspeito entra. Já no interior do prédio, ele usa o elevador. Desce a garagem com calma e observa se há moradores no espaço. Aparentando frieza, ele arromba um carro de luxo para em seguida abrir o portão com o controle, que estava dentro do veículo, e sai sem a menor preocupação. Moradora do prédio, esta mulher relata algo ainda mais impressionante. É que não satisfeito, o bandido voltou um dia depois. Voltou, mas como a gente já tinha tomado umas providências, graças a Deus ele não conseguiu entrar. Aí ele arrombou o prédio da frente, de domingo para segunda. Se as imagens de tranquilidade e frieza do criminoso chamam a atenção, a de insegurança e medo dos moradores do Santo Antônio, região centro-sul de Belo Horizonte, são consequências naturais e denunciam uma rotina cada vez mais comum de quem vive na região. E reclama do descaso das autoridades quanto à segurança. Eles assentam aqui na praça como se fosse um de nós, esperam as pessoas chegarem no ônibus e descem atrás, roubem e entram aqui, ó, e ninguém me vê mais. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que os estudos para a implantação de câmeras de vídeo monitoramento nas regiões centro-sul, leste e nordeste estão em fase final. Já a PM informou que o policiamento já foi reforçado, que criou um plano para prender os infratores que atuam na região. Denúncias podem e devem ser feitas pelo telefone 181. A operação apreende mais de 200 quilos de carne transportados de forma irregular na zona da mata. Foi durante a Operação Fronteira da Polícia Militar. Durante as buscas na caminhonete, foram encontrados 217 quilos de carne armazenados sem refrigeração, como você pode ver. E o motorista disse que a carga seria distribuída nos comércios da região. Ele foi multado e o produto será incinerado. O veículo foi apreendido depois de constatado que o documento estava vencido. E agora uma notícia nada boa para quem está à procura de trabalho. A taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte aumentou. O número é maior ainda para os jovens com até 24 anos. Cerca de 8 mil pessoas estão desempregadas na região metropolitana de Belo Horizonte. Elas fazem parte das 19 mil que estavam à procura de um emprego em setembro. As outras 11 mil conseguiram um trabalho. O comércio foi o setor que mais contratou pessoas no último mês de setembro. Foram 15 mil novas vagas de trabalho. Em setembro deste ano, a taxa de desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte teve um aumento ao passar dos 6,9% registrados em agosto para 7,2%. Na comparação entre os meses de setembro de 2012 e 2013, a taxa de desemprego total na região metropolitana aumentou de 5,1% para os atuais 7,2%. Essa taxa de 7,2% e essa variação, de certa forma, não preocupa tanto, já que, se observarmos as componentes, tivemos uma geração de 11 mil postos de trabalho no período, que não foi suficiente para atender os 19 mil que entraram no período no mercado de trabalho. A pesquisa também chama atenção pela queda de 6,3% no número de empregados domésticos contratados na comparação de 2012 e 2013. O desemprego é maior entre jovens de 16 a 24 anos. Essas pessoas estão entrando no mercado de trabalho sem experiência. E a tendência é que eles tenham um pouco mais de dificuldade, sim, para arrumar trabalho. Entre as capitais pesquisadas, Belo Horizonte e Recife foram as únicas que tiveram aumento no número de desempregados. Belo Horizonte e Recife, nos últimos anos, teve um aumento forte na construção civil. E nesse período ela apresentou uma certa redução. Isso pode ter contribuído para esse pequeno aumento, tanto aqui quanto no Recife. De acordo com Mariana Almeida, que é técnica do Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego aqui em Minas Gerais, o número de autônomos vem aumentando ao longo dos anos. E para eles, há políticas públicas disponíveis. Hoje a gente tem uma diversidade de políticas direcionadas para esse público também, como, por exemplo, o microcrédito, que é uma política que tem um potencial enorme, né, a economia solidária. Além disso, políticas de inclusão produtiva. Todas essas políticas são direcionadas, né, para um público que talvez não esteja inserido no mercado formal ou no mercado tradicional. E veja ainda hoje aqui no Bande Minas a decisão sobre a perda de mando de campo do Cruzeiro. E já no próximo bloco, você acompanha mais informações do maníaco do Dona Clara, as imagens impressionantes que ajudaram a polícia a identificar o suspeito.